A casa caiu para uma dupla que tinha acabado de roubar o celular de uma mulher em Goiânia. Um deles é menor de idade e olha só o que a polícia encontrou no celular deles, hein? Coloca na tela aí. Os caras ostentando armas. Tem foto, tem vídeo. Um tem 15 anos de idade. Os policiais do 7º Batalhão conseguiram encontrar esses dois. O maior foi preso, o menor apreendido. E eu vou conversar agora com o Tenente Hugo Borges, da Polícia Militar, que vai falar para a gente sobre essa ação. Tenente, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral amanhã. Como é que a polícia chegou até esses dois? Bom dia, Vidal. Ontem, por volta das 15h30, uma senhora de aproximadamente 64 anos foi vítima de um 157 roubo ali pelo setor Caravelas. Ela, de pronto, acionou o 190. Uma equipe foi designada para atender essa ocorrência. E ela informou que foi roubada por dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha. A equipe que atendeu a ocorrência conversou com a vítima. A vítima informou também que eles foram muito agressivos, inclusive dando até umas coronhadas nela. A equipe que esteve no local procurou algumas informações nas proximidades para tentar identificar os autores e até a motocicleta. E conseguiu localizar uma câmara de uma residência que conseguiu flagrar os indivíduos passando. E com isso, a identificação é da placa da motocicleta. Era uma placa quente. De pronto, nós identificamos o proprietário, que era uma mulher, e o endereço, que era a linha Aparecida de Goiânia. As equipes deslocaram até lá, fizeram contato com a proprietária, que no momento da entrevista, nós conseguimos identificar que um dos autores, o que estava conduzindo a motocicleta, o menor de idade, era o filho da proprietária da motocicleta. Ela nos informou também que ele tinha saído por volta das 13 horas e que ainda não tinha retornado. Tinha tentado fazer algum contato com ele e não tinha conseguido. As equipes não satisfeitas, ficaram pelas proximidades. Foi rapidamente, após ali alguns minutos, 20, 30 minutos, o filho da senhora, a proprietária do veículo, chegou na motocicleta. No momento em que as equipes que estavam nas proximidades abordaram o indivíduo e de pronto já encontrou com ele na busca pessoal um simulacro de pistola e o celular que foi levado da vítima. Em conversa com ele, ele informou que o outro indivíduo havia deixado em outra residência. Ele nos acompanhou até lá. No momento da abordagem do outro indivíduo, foi localizado mais uma pistola simulacro também, como vocês estão vendo aí no vídeo, e um outro celular que nós não conseguimos identificar a vítima. Eles já haviam resetado totalmente o celular e não tinha nenhum dado no aparelho. Ô, tenente, simulacro, só pra gente explicar pro pessoal de casa, é uma arma falsa, uma arma de brinquedo, né? Ou seja, eles ficavam se exibindo na internet, tirando fotos, só que chegavam, ameaçavam as vítimas com essa arma falsa. Mas que aproxima muito da real, viu, Marcelo? É, na hora a vítima, eu, por exemplo, tenente, eu não saberia distinguir se é real ou não. Na hora, ele ainda mais na hora do... que tá tudo acontecendo na hora do susto, né? Inclusive, eles deram algumas coronhadas na vítima com essa arma. Se fosse uma arma real, poderia ter acontecido algo pior. Exatamente. E a recomendação é nunca reagir. Com certeza. Até porque não dá pra distinguir, né? Tem muitos simulacros que são muito reais, muito parecidos mesmo com uma arma de verdade. O simulacro, ele não dispara. Mas a vítima não tem como saber ali, a não ser que seja muito experto, né? A não ser que seja muito especialista no assunto. Mas uma pessoa leiga como eu, por exemplo, não saberia. Então, melhor nunca reagir. Essa é sempre a orientação da polícia. E chama a atenção a idade, né, tenente? 15 anos. É, com certeza. Um tem 15 anos e o outro tem 18 anos. Nenhum deles tem passagem pela polícia, né? Não tinha até então. É... Esse menor aí foi apreendido pelo ato infracional de roubo, né? Que é 157. E o maior pelo roubo e por corrupção de menores. E a mãe dele, o tenente, desse de 15 anos, ela foi chamada? Porque ela é a proprietária da moto, né? Sim. Foi chamada, sim. Ela foi ouvida. Foi ouvida. Então, qual foi a reação dela? A princípio de espanto, né? Mãe nunca acredita que o filho está cometendo esse tipo de coisa, fazendo esse tipo de crime, mas foi de espanto. Exatamente, né? A mãe acha que o filho nunca está indo para o lado errado. Mesmo com muitas evidências, né? Que acaba passando, às vezes, pessoas de fora comentando também. E é claro que espanto, mãe nenhuma cria filho para o mundo do crime. Obrigado, tenente, pelas informações. Nada. Dispõe. Um abraço. Um abraço aí a toda a equipe da Polícia Militar que participou com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. E aí E aí